Você vai vendo aí a movimentação do Flamengo, esse estádio é o cilindro, o estádio Presidente Perón em Avejaneda, na grande Buenos Aires, foi construído em 1950 com capacidade para 42 mil torcedores, totalmente reformado em 1990 e tem uma curiosidade, fica a apenas 350 metros do estádio Libertadores de América, que é do maior rival do Racing, o Independente, você anda a 350 metros e chega no estádio Libertadores de América, aí está o clima, aí você vê o Flamengo, alô, alô nação, você está vendo aí o Sebastião Becassés, ele que está correndo o risco danado de perder o emprego, dizem, dizem. Vamos lá, começando as oitavas de final para Racing e Flamengo, começa a rolar a emoção no campo do SBT. Uma linha de cinco mesmo, com a bola vai ser uma espécie de 3-4-3, uma linha de cinco. Mais à frente, até porque o Domingos fica como ala, tenta jogar, mas o Flamengo teria como se safar, embora lá venha o Jornil aqui pela direita. Já vem o cruzamento, bola perigosa! Gol! É do Racing! Chegou o Fertoli, para colocar no fundo da rede! Apresentar, quem sabe agora, a bola colocada à frente para o Bruno Henrique, bota a velocidade do jeito que gosta! Vai embora o tanque, vai embora o Bruno Henrique, é para o Gabigol! É para o Gabigol! Gol! É do Flamengo! Gabigol! O homem que veio do Planeta Gol! Realmente uma possibilidade de uma grande reação já, como o Mauro havia falado antes, o Flamengo precisa jogar como o Flamengo. É do René, Everton Ribeiro, para o Gabigol! Para a defesa do goleiro Arias! Gabigol caindo lá pela direita, dando a opção, ele pede desculpas, mas tinha de finalizar, estava na cara do gol. O que é mais atrás? A tentativa do solto, levantamento feito, toca de cabeça! Diego Alves para fazer a defesa! Deram mole para o Lissandro Lopes, hein? Líder 1, e tivemos também a ótima vitória do Santos contra a LDU fora de casa. Passamos de 31 minutos, vem a cobrança! A bola vai pela linha de fundo, mas você tinha razão, Mauro Betti, empate bem na bola. Vem o Bruno Henrique, vai bater para o gol! A bola bateu no travessão! E é pintando um golaço! Mas o Flamengo continua no ataque, a tentativa de novo com o Bruno Henrique. Tem sobra de bola. Vem de novo o time do Racing, sem falta, bola cruzada, esperto! Esperto o Felipe Luiz para tirar essa bola e colocar pela linha de fundo. Aí os jogadores do Flamengo botam pressão. Essa bola vai passando por todo mundo, o Reniero bate mal demais. Não, Reniero! É um time que conhece muito de Libertadores, vai chegando, a batida pro gol, a tentativa foi do Lissandro Lopes. O Lítia tem uma rascaíta na área, Bruno Henrique olhou, fez o toque, passou pelo Gabigol, passou também! Para isso precisa jogar um pouquinho mais. 60% dos gols do Flamengo saíram no segundo tempo. Foram 59 gols no segundo tempo e 39 no primeiro tempo. Aí está! Final do primeiro tempo, um para o Racing, um para o Flamengo. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. SBT, está valendo o Mena, o toque de cabeça! Gol! Opa! Opa, opa, opa! Lissandro Lopes foi de cabeça no cruzamento do Mena, não esperou nem o VAR e ele acaba ali anulando. Aí ele vai perguntar para o assistente, para o Lubin. Não, ali é o Jorge. O Rego, o que você marcou? Ele marcou a falta, né? É que ele marcou, marcou a falta. Já invade a área, saiu o cruzamento! Perdeu! Perdeu! Lissandro Lopes chegou, tocou embaixo da bola, colocou pela linha de fundo. Vem na bola, bateu para o gol, ela vai pela linha de fundo. Bota o... Se é para manter o 4, 2, 3, você bota o Bruno Henrique mais à frente e o Vitinho vem pelo lado. Agora até tem a jogada... Vai passando aqui do outro lado o René. Boa bola com o Everton Ribeiro. É bom o ataque do Flamengo, Everton Ribeiro tentou esse toque para o Bruno Henrique. Agora é a vez do Racing. Já recupera a bola o Flamengo. ...contra o Grêmio na quinta-feira e o Santos hoje venceu a Liga Deportiva Universitária por 2 a 1. Olha o Vitinho, grande jogada do Vitinho. Vai sair mais um, o toque atrás. Bateu para o Bruno Magascaeta! Gol! O gol está anulado, quero ver ou vá? Terminou o René, levantou essa bola! Arias para fazer a defesa. Bola levantada, de novo ele, o toque de cabeça. O tanque, saiu o cruzamento, olha o gol contra. Tem sobra aqui do outro lado, Everton Ribeiro tentou mais atrás com a Rascaeta. Pegou o René, a Rascaeta, era para o René, a falta está marcada. É falta para a equipe do Flamengo e pinta o cartão amarelo, hein? E agora é hora! Everton Ribeiro na cobrança, na barreira, voltou com Everton Ribeiro. Alcanhar, grande bola para o Felipe Luiz, a tentativa de cabeça! Abrindo com o Vitinho, pede essa bola, o Bruno Henrique é para o Vitinho, bateu para o gol! Bateu para fora! A movimentação na entrada da grande área, jogada ensaiada, bem, bem o Arão agora. Everton Ribeiro tinha que ter ganhado essa bola. Sai o cruzamento, insiste o time, vai sobrando essa bola! Gol! Anulado! O nosso André Galvão está ali coladinho, coladinho no gramado do El Cilindro, o estádio do Racing. Vai, 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 expulsar, expulsa, está expulso o Túler, expulso o Túler, complica para os últimos 10 minutos de jogo, 1 minuto do jogo, luta pela bola, o Gerson com falta, e aí a confusão, né? Estava demorando, estava demorando, tem que sair da confusão, tem que sair da confusão, esse hábito é complicado. Você vê que o Lissandro Lopes vai lá, jogador que já atuou no futebol brasileiro, jogador experiente, esperto, já tira ali o Gerson, a falta está marcada, deve dar mais 1 minuto o hábito da partida, a posse de bola é para a equipe do Racing. Confusão fora de campo.